Hoje é dia de loucura, é dia de sacanagem Mais uma vez se coloca, então segue o baile Uma menina louca que bebeu demais na conta E tá no meio do baile rebolando sua bundona Trombou com o Kelvin e o menino de quebrada Trombou com o Wesley e o menino de quebrada Com o seu copo pro alto no talo cheio de cachaça Rebolando essa futranca e tomando sarrada Rebolando essa futranca e tomando sarrada Não pode mais dar PT, agora tá na responsa Que se envolver com a gente, agora a gente que manda Se eu mandar descer tu desce, então desce bundona Se eu mandar subir tu sobe, então sobe bundona Se eu mandar descer tu desce, então desce bundona Se envolver com os brincalhão Agora é uma brincalhona Agora é uma brincalhona Hoje é dia de loucura, é dia de sacanagem Mais uma vez ficou louca, então segue o baile Uma menina louca que bebeu demais na conta E tá no meio do baile rebolando sua bundona Trombou com o Kelvin e o menino de quebrada Trombou com o Wesley e o menino de quebrada Com o seu copo pro alto no talo cheio de cachaça Rebolando essa futranca e tomando sarrada Rebolando essa futranca e tomando sarrada Não pode mais dar PT, agora tá na responsa Que se envolver com a gente, agora a gente que manda Se eu mandar descer tu desce, então desce bundona Se eu mandar subiu tu sobe, então sobe bundona Se eu mandar descer tu desce, então desce bundona Se envolveu com os brincalhão, agora é uma brincalhona Agora é uma brincalhona Agora é uma brincalhona Agora é o meu brincalhão Eu quero ouvir o Wesley de novo É um brincalhão